Mudança de endereço em um contrato de telefone fixa, porém, em área rural. A gente tem regiões metropolitanas e até uma boa parte, até um pouco fora da região metropolitana, que é considerada telefonia fixa, vamos assim, normal. Porém, existem serviços específicos que são para a área rural. Nesse contexto, existe a resolução 622, o artigo 37 especificamente, da Anatel, que dá alguns pontos, algumas regras que são diferentes quando você tem um contrato de telefone fixa de área rural. Por exemplo, sendo aí, especificando, fora da ATB, área de tarifação básica. A gente vai lá, como a gente disse aqui, região metropolitana, porque a maioria dos conglomerados empresariais estão nele. Mas, sua empresa pode estar fora. Nesse contexto, que é uma área rural, você pode ter um plano específico para ele. E, uma área de tarifação básica, é quando você... E aí, depende de cada prestadora, tá? Você está fora da região, vamos dizer assim, principal da prestadora, que ela considera com mais quantidade de linhas. Em resumo, é mais ou menos isso, tá? Então, estando fora dessa área, e estando num plano, vamos assim, rural, você tem que ver, quando você pensa em mudança de endereço, se esse novo endereço, ele tem condições, já tem uma instalação, vamos assim, previamente criada, para você utilizar o serviço. Se não tiver, você não vai conseguir fazer mudança de endereço. Já vi alguns casos que... Não tem viabilidade. Ok. A prestadora pode dizer, para fazer isso viável, é de X. E aí, você pode fazer também dessa forma. Você vai pagar para a prestadora ampliar o serviço dela para a região que você vai precisar. Isso é possível, tá? E o prazo dessa solicitação é de 90 dias. Com parada de telefonia fixa normal, que você vai ter residencial praticamente uma semana, seis dias, não residenciais, que é o comercial, 24 horas, o prazo daqui é muito maior, porque a área rural, eles precisam de mais prazo, pelo menos é o prazo que eles têm para fazer esse tipo de ação. Você tendo um telefone fixo em área rural, você tem que avaliar essas opções. E aqui, normalmente, é diferente da visão de um serviço de telefonia fixa, por exemplo, via satélite. Que aí pode ser que você tenha um serviço lá que não seja telefonia fixa, seja um serviço de voz via satélite. Então, você não confundir esse tipo de processo. E aí, independente, vai precisar fazer mudança de endereço, fala com a tua prestadora, conversa com ela, avalia as questões para onde você vai, onde você está, ele já sabe, e aí você avalia todas as questões, se existe algum valor de multa, se não existe valor de multa, porque tem esses prazos e essas regrinhas quando a gente pensa em mudar o endereço em um plano, vamos dizer assim, para a telefonia fixa, de área rural.